A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eloy, reunimos suprimentos naquele baú. Pegue o que precisar. A CIDADE NO BRASIL 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 DEVE TER ALGO MAIS NESSES DADOS A CIDADE NO BRASIL O Erend e o Kotalo já trouxeram as coisas deles. Ah, acho que já dá pra abrir essa porta. Gaia, o que era esse lugar? Era uma sala de recriação para os operadores do Centro de Controle. Infelizmente, os módulos de entretenimento se foram com o banco de dados a polo. Hm, que pena. Hm, pelo visto alguém trocou as coisas de lugar aqui. Eloy, vejo que encontrou seu quarto. Seus companheiros consideraram que você gostaria de ter um lugar só seu. Que gentileza da parte deles. É o salvoconduto que o fachave me concedeu na Embaixada. Eu gostava dele. Ele parecia ser boa gente. Eu acho que o que ele mais queria era voltar pra casa. Quando conheci o Recaro, achei que ele era só mais um líder sanguinário. O fachave tinha razão. O Recaro quer paz. Não vai ser fácil. Mas com os novos delegados, talvez ele tenha uma chance. Minha antiga lança. Rust me ajudou a fazê-la. Quando acabei o treinamento. Parece que foi a eras. Quando Varl me achou depois do Centro de Testes, pensei ter visto o Rust. Não sei se ele entenderia... Isso tudo. Ou o que eu preciso fazer. Mas eu queria... Que ele estivesse aqui. Já tem meses que eu levo o pingente da Elizabeth comigo. Mas já que vamos ficar um tempo aqui, acho que é um lugar seguro pra deixá-lo por enquanto. A Elizabeth tinha fé total na Gaia. Assim... como a Gaia tem fé total em mim. Se eu conseguir fazer tudo... Recuperar as subfunções, derrotar a Farzinite, curar o mundo... Eu espero que... a Elizabeth se orgulhe. melhor olhar aqueles registros de novo. Melhor olhar aqueles registros de novo. Não sei se eu não. Eu não quero imaginar com você. Juntos aprendemos mais. Visitou Sonora desde então? Até pensei nisso. Mas... Não sei o que eu diria a eles. O coro já me considera um espinho entre as flores. Se soubessem o que fizemos com a Fá, mesmo que entendessem, ficariam confusos em relação a tudo... Isso. Não. Por enquanto, devo deixar a tribo em paz. O que tem feito? Gaia foi muito gentil em reunir uma lista de glifos que os antigos usavam. Ela me ajudou a decifrar alguns... dados que você coletou e... me mostrou como usar o foco pra agilizar esse processo. Não é fácil, mas... tem funcionado até então. É bom saber. A Gaia contou algo sobre os vimites pra você? Ela contou. Embora não fosse muito fácil de acreditar. Só de imaginar que há lugares nas estrelas onde a vida pode florescer como aqui... Eu... me sinto... um grão de areia. É desolador. que tal vida esteja empenhada em destruir a nossa. Já conversou com Kotal? Conversei pouco. O Senex não tem muito interesse por forasteiros. Deve ter causado uma baita impressão pra ele se aliar a nós. Queria te perguntar... Qual o problema entre você e o Koro? Vocês não pareciam se entender muito bem. É o que acontece quando você é a única otário que não abaixa a cabeça pra ele. Nunca. Quando os Kharja invadiram as terras Zutaro, eles não só atacaram nossos povoados, queimaram os campos, escravizaram nosso povo e mataram quem não tinha forças o suficiente pra viajar até Meridiana. Pra sacrificar na Arena Solar. Eu ajudava os corandeiros na época, quando o Sonora recebia várias levas de refugiados. O Koro não tinha um plano definido contra os invasores. Alguns até pensavam em guerra, outros acreditavam que os discos nos protegeriam, como o fizeram tantas vezes. E enquanto brigavam, eu enterrava as sementes dos mortos. É, acho que já vou embora. Verdade que está investigando um sinal vindo de uma das ramificações da Gaia? Talvez. A gente só vai saber quando for até lá. Tenha cuidado. Tá bem. Eloy. Que bom te ver. Ah, imagino que tenha muitas perguntas. Me falaram do nosso inimigo e suas intenções. Os seus amigos me mostraram a visão que você guarda aqui. Gaia. E me deram esse foco. Eu não vou fingir que entendi tudo totalmente, mas o que eu preciso mesmo saber é onde treinar e quando lutar. Bem-vindo à equipe. O que você está olhando aí? Os outros estão me ajudando a decifrar os símbolos que o foco me mostra. Então, pensei em tentar entender a arma que você pretende usar contra o inimigo. Esse Hefesto. Ele vai conseguir fazer máquinas que respondam a Gaia? Sim. Quantas? Quantas precisarmos? Poder demais. O mundo já viu coisa assim? Agora que você sabe quem é o inimigo, tem alguma pergunta? Eu admito que acho difícil de entender. Vindos dos céus e invulneráveis. Por hora. Deixa a estratégia seu cargo. Sei que levará minha arma onde ela fará mais estrago. Quando a gente estava no Baluarte, os guardas falaram sobre as asas dos Dez. Recaro também mencionou isso no Kurut. Deca também. O que isso quer dizer? As visões contam que os Dez voavam em grandes máquinas de metal com asas. E... mergulhavam dos céus para a batalha. Para a gente, imitar essa façanha é a expressão suprema de proeza bélica. E é por isso que os desafiantes saltam para a arena durante o Kurut. Eu pensava muito nisso com a do garoto. A sensação de liberdade. E o assombro que devia inspirar. Como o chefe Recaro reagiu quando disse que viria pra cá comigo? Você jogou sangue rebelde no bosque e ajudou a reunir os clãs. Não precisava dizer muito mais. Ele entendeu. Bom. Agradeço por ele ter cedido o melhor delegado. Pelo menos por um tempo. De fato. Você disse que o Baluarte foi seu lar há muito tempo. E fez parte do clã do céu. Sim. É só o que vai dizer? Tá. Como quiser. Meus pais foram mortos numa luta do clã. Então, eu fui criado para o meu esquadrão. Quando eu cresci, fiquei conhecido como lutador de sucesso. E o Tecote ficou bem interessado em mim. Eu lutei do lado dele contra os Karja e levei meu esquadrão numa escalada perigosa até o vão. Fui eu que abri os portões lá em Ocasia, pelo lado do leste, permitindo que os Tenakth atacassem. isso deve ter atraído bastante atenção. Pois é. Fui recebido de volta como herói e fiquei contente. Então, por que partiu? Eu virei delegado. Por que deixou o clã do céu para virar delegado? Fui mandado para o Kurut pelo Tecote. Naquela época, eu obedeceria qualquer ordem dele. Eu confiava nele, quase como um pai. Eu estava cego e não vi o medo nos olhos dele. Medo de criar um jovem guerreiro que desafiasse seu comando do clã. Eu voltei como herói da batalha em Ocasia. Mas para ele, eu era só uma ameaça. Nunca ocorreu a ele que eu não tinha o menor interesse em subir na hierarquia. O que acha do nosso esquadrão? Eles parecem ansiosos para a luta. Embora eu deva admitir que é estranho ver uma otaro no grupo, fazendeiros não dão soldados eficientes. Ela me pareceu bem eficiente quando se livrou das máquinas que protegiam essa base. Interessante. Talvez eu esteja errado. Eu já vou. Fica à vontade para visitar o Recaro e o seu povo. Pode sempre ir e vir. Com prazer. Fiquei sabendo que o Varl e o Erend vão te acompanhar numa missão. E aí, você precisa da minha ajuda? Prefiro que você e a Zou protejam a base na minha ausência. Pode deixar comigo. Que os dez caminhem com você. e aí, Obrigada.